Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Nativa Silveira e hoje, quarta-feira, meio-dia, você já sabe, né, amigos? Temos collab. E o vídeo de hoje, ele é bem diferenciado. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Como vocês já estão vendo aí atrás, já tem algo de diferente, não é isso? Então, o que é que ocorre? Nós se juntamos, nós, 14 meninas, pra divulgar uma a outra. Foi feito um sorteio e nós fizemos como trabalho de escola em dupla. E eu peguei a nossa querida e amada Amanda. Vamos falar o nome das meninas e logo em seguida eu vou falar um pouco sobre o canal da minha amiga. Vamos lá? Tem a Nativa, que sou eu. Aí tem a Dulce, a Amanda, a Edilene, a Leila, a Fran, do dia-a-dia com a Fran, dia-a-dia da Fran, né, a Daílza, Cícera, Maíra, Pathy, Tia Creme, Gorete, Lídia e Kelly. Essas são as 14 princesas que vão participar dessa collab. Por isso mesmo eu quero dizer a vocês que depois de assistir o meu vídeo, aí embaixo está o link das meninas, que você não pode deixar de assistir para saber quem elas vão divulgar. Então, vamos lá? Eu vou divulgar a Amanda, como vocês estão vendo aí. Vai passar um videozinho aí do canal da Amanda, onde ela nos levou a uma loja maravilhosa, cheia de utilidades domésticas, que eu amei conhecer. Nossa, amei, amei esse vídeo da Amanda, muito maravilhoso. E o canal da Amanda em si, gente, é show de bola. É um canal de rotina. A mãe da Valentina, né, como eu costumo dizer, porque ela fala com tanto amor da filha, que por que não falar da linda Valentina? Então, gente, é isso. Essa palestra maravilhosa, maravilhosa, cheia de carisma, que vocês vão conhecer e se encantar, assim como eu me encantei. É um canal de rotina, onde ela mostra a casa dela, onde ela mostra os seus afazeres, faxina, do dia a dia, compras e agora collab. Como vocês sabem, toda semana nós temos uma collab com assunto diferente. Então, eu te convido a conhecer essa linda. Aí está rodando, no início mostrou ela, depois foi um vídeo onde ela mostrou essa loja maravilhosa. E eu escolhi esse vídeo porque foi um dos que eu achei melhor. Porque passa aí essas utilidades dessa loja linda, show de bola, maravilhosa. E sinceramente, gente, eu espero que vocês vão lá conhecer a nossa amiga. Porque ela é uma pessoa linda, cheia de carisma. Ela se arruma bastante, é bem vaidosa, extremamente vaidosa. Uma pessoa que com certeza ama doce, assim como eu. E eu amo assistir os vídeos da Amanda, o carisma da Amanda, a alegria contagiante dela. E eu quis trazer hoje para vocês, para mostrar para vocês quem é a Amanda Santos, do lado da Amanda Santos. Então, gente, se você ainda não conhece a nossa querida, vão lá conhecer, porque eu tenho certeza que vocês vão se encantar com a alegria dessa moça. Ela é maravilhosa, a live dela é cheia de gente, muito animada. Os vídeos dela são muito animados, tem bastante visualização. O canal dela é show de bola, todo coloridinho, todo lindo. Gente, você que gosta de vídeo de rotina, vale a pena assistir. Vale a pena. Vale a pena assistir porque ela é carinhosa com o seu público. Ela tem amor pelo seu público. As lives dela são show de bola. Ela é uma decoradora incrível. A casa dela é linda, os vídeos dela são lindos. E enfim, gente, eu passaria a noite toda aqui falando da Amanda, do lado da Amanda Santos. Mas, eu quero dizer para vocês, sim, é à noite, porque eu estou gravando esse vídeo à noite. Mas eu quero dizer para vocês que no final desse vídeo vai estar aí 14 links para vocês visitarem, para saber quem as nossas amigas divulgaram. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo. Então, gente, eu me despeço aqui de vocês. Peço a todos que fiquem com Deus. Não deixa de assistir as nossas amigas. Não deixa de visitar o lar da Amanda Santos, que está aí embaixo, que está passando aqui atrás. E é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.